A tarifa do transporte público passa a ter um novo valor a partir desta quarta-feira em Paranavaí. Conforme uma lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores da Cidade, a empresa que presta o serviço ao município via ação Cidade de Paranavaí tem o direito de receber um reajuste no contrato. Porém, esse valor não será repassado ao bolso do usuário. A tarifa, que antes custava R$ 5,40 para pagamento em dinheiro e R$ 5,27 para pagamento por cartão magnético, agora passa a ter um desconto de R$ 0,30 a menos do bolso do passageiro. Algo que não agradou a muitos e dividiu opiniões. Eu ainda acho que está pouco, que tem que abaixar mais, porque ninguém merece, ninguém está aguentando isso não. Você acha que esse valor deveria diminuir um pouquinho mais e aí ficaria bom? Sim, sim. E falta aqui, falta água, falta banheiro limpo, falta banco para turma sentar, né? A gente fica aí esperando, ó. Eu moro no Sumaré, agora vou ter que esperar até R$ 4,30. Para poder ir embora, você acha? A senhora acha que a tarifa diminuindo é bom, só que eles têm que olhar com bons olhos aqui para o terminal. Não dá mais esse terminal, que está muito... De acordo com a Prefeitura, o objetivo é minimizar o impacto financeiro na vida das pessoas que utilizam o transporte público no município diariamente. Com o subsídio do município, agora o munícipe que precisa utilizar o transporte público na cidade irá pagar R$ 5,10 para pagamento em dinheiro e R$ 4,95 para pagamento via cartão magnético. Acho que a notícia boa é de redução do valor para o usuário pagante. Vamos chamar assim. Nós temos três públicos no transporte coletivo. O isento, que é o idoso, portador de necessidade especial. O estudante, que tem o passe livre, já tem uma espécie de subsídio por parte da Prefeitura. E agora o usuário pagante que nunca teve subsídio, a gente trouxe essa novidade e em vez de ter o aumento contratual que vai ter para a empresa agora, é obrigatório, é uma fórmula contratual, tem que subir por conta dos custos que aumentaram, nós resolvemos criar esse subsídio e em vez de aumentar nós vamos reduzir para o usuário pagante cerca de R$ 0,30. R$ 0,30 para quem paga em dinheiro, R$ 0,32 a menos para quem paga com cartão. Para aquelas pessoas que precisam utilizar o transporte coletivo todos os dias, isso vai ser muito bom, né? Ah, eu acho que sim, não tenho dúvida nenhuma disso, porque em vez de onerar nós vamos diminuir. Parece pouco R$ 0,30, mas para quem utiliza, a grande maioria do pessoal que utiliza o transporte público, faz diferença. Se a gente contar aí R$ 0,30, quem utiliza todo dia, ou se fosse colocar o aumento, é R$ 1,30 na prática que nós vamos dar subsídio, isso representa no final do mês R$ 50, R$ 60, faz diferença no orçamento do público que utiliza o transporte público.